A imensidão do mar, em cada amanecer, sinto a Tua presença, percebo o Teu poder. Fico a imaginar, quão grande é o Senhor, cria o céu, terra e mar, tudo o que fez foi com amor. Grande é o meu Deus, grande é o meu Senhor, cria o céu, terra e mar, que também me restaurou. Quero sempre Te louvar, pois Deus igual não há. Grande é o meu Deus, grande é o meu Senhor, cria o céu, terra e mar, que também me restaurou. Quero sempre Te louvar, pois Deus igual não há. Deus maior não há, meu Deus é poder, sinto que está aqui, renovando o meu ser. Grande é o meu Deus, grande é o meu Deus, grande é o meu Senhor, cria o céu, terra e mar, e também me restaurou. Quero sempre Te louvar, pois Deus igual não há. Grande é o meu Deus, grande é o meu Deus, grande é o meu Senhor, cria o céu, terra e mar, que também me restaurou. Quero sempre Te louvar, pois Deus igual não há. Pois Deus igual não há.